Fala galera, você que tá no contrapiso, piso cerâmico, na ardosa feia, tá desse jeito no contrapiso, quer deixar assim ó Perca o passo a passo que ficou o que mozão? Coisa linda! Caseiro feito com pincel e tinta, valeu galera! Fala galera, Denis do canal WDC Pintura e Efeito pra mais um vídeo daquele jeitão ó, foguetão Você que tá no contrapiso, piso cerâmico velho, ardosa e qualquer tipo de piso Hoje eu vou te ensinar uma maneira de você fazer um piso caseiro na sua casa aí, gastando pouco, tá? Aqui eu tô dando um exemplo aqui de um contrapiso, né? Alisado Aqui foi feito um derramamento de cimento alto nivelante, poderia ser um contrapiso alisado ou um piso cerâmico velho Primeiramente, como aqui é um contrapiso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar um promotor de aderência, uma seladora, eu tenho que selar E pra isso estamos utilizando a Elastement Smart Resina, tá? Ela é 5 em 1, ela é um primer, uma seladora, é um verniz, é um impermeabilizante e é uma membrana de cura Então ela já vai agir aqui como impermeabilizante, vai tá selando meu piso aqui E vai tá agindo também como um promotor de aderência, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou aplicar um ademão bem caprichado aqui em cima desse contrapiso Vou esperar secar, daqui umas 2, 3 horas eu já posso vir fazendo um efeito aqui em cima, tá? Então eu vou aplicar essa seladora aqui, né? E vamos fazer um lindo efeito aqui pra você não precisar gastar por enquanto, né? Enquanto você não puder comprar um piso cerâmico ou comprar uma régua vinílica A gente vai tá te ensinando aqui um trabalho top de linha, caseirão, utilizando tinta e pincel Já secou já, tá vendo? O que eu vou fazer aqui, ó? Tô com a tinta piso, tá? Compre a marca que você quiser E vou dar umas gotas aqui de pigmento ocre, tá? Nessa tinta branca Ou você compra na tonalidade clara É... Os tons pastéis, né? Marfim É... Creme Areia São as cores mais claras, tá vendo? Eu saio de um branco com a cor mais clarinha A intensidade de cor é você que define naquilo que você quer fazer, tá? Se você quiser com um fundo mais escuro, você pigmenta mais Se quiser com um fundo mais clarinho, você deixa mais claro Então vou preparar essa tinta na tonalidade que eu achar desejado aqui pra... Pro efeito que eu vou fazer, tá vendo, ó? Eu saio de um branco Pra um tronzinho Ocre Amarelo Isso aqui é um... O ocre é um amarelo, tá, galera? Amarelo ocre Então vou preparar a minha tinta aqui E já volto na aplicação Vamos lá, ó Preparei a cor desejada, olha aqui, ó Que corzinha linda, tá vendo? Ó, quase um cremezinho, ó Então o que eu vou fazer aqui? Vou dar duas demãos nessa tinta piso aqui Ou mais de duas Até cobrir toda a superfície, tá? Respeita o tempo de secagem Entra uma demão em outro Vê com teu fabricante aí Como não ria muito quente Eles mandam duas horas Aqui com uma hora e meia, uma hora já tá bom Mas aí depende muito da temperatura Da onde você mora, tá? Respeita sempre o tempo de secagem Então o que eu vou fazer? Vou cobrir todo esse piso com essa cor Aí se você já gostou dessa cor Dênis, eu gostei só dessa cor aí Não quero fazer mais nada Você deixa só dessa cor Só que essa aqui é só um fundo Pra gente fazer um efeito decorativo aqui em cima Beleza? Então eu vou pintar aqui e já volto Que top que ficou Dei três demãos, tá? E ficou nessa cor aí bem clarinha Agora o que que eu vou fazer aqui? Você pode fazer N's efeito aí Botar um... Como é que é o nome daquilo? Um extenso Um extenso, isso aí Botar um extenso Fazer uma cor decorativa Fazer um efeito tijolinho Eu vou fazer um efeito madeira, tá? Me baseando em pisos vinílicos Então eu tô aqui com a mesma smart resina, tá? Que a gente utilizou pra selar E agora eu vou fazer uma cor, tá? A gente vai entrar com pigmento laranja Por que que eu gosto de utilizar resina acrílica base de água? Porque ela vai dar uma resistência mecânica maior Em cima dessa tinta piso Porque como a gente sabe Tinta piso não é uma das mais resistentes Mecanicamente falando Então quando a gente aplica uma resina em cima A gente já cria uma resistência E depois pra finalizar eu fecho com outro produto Que aí vai virar um piso extremamente resistente Botei umas gotas de laranja E eu gosto de entrar com as gotas de preto, tá? Fiz um laranja E gosto de ir botando um pouquinho de preto Pra quê? Pra gente criar um marrom diferenciado, tá bom? Delis, laranja com preto dá marrom? Sim, vai dar um marrom Se você não sabe É só você usar uma paletinha de cores aí Que você vai conseguir chegar no marrom aí Bem top de linha, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui pra ver o marrom que eu quero Tá vendo? Ó, a corzinha que eu já cheguei Então a gente vai adicionando algumas gotinhas E você vai chegar no marrom mais claro Ou no marrom mais escuro Aí depende do que você quer Pro teu piso, tá? Ó, quanto mais eu boto preto Mais escurecendo eu vou Quanto mais eu boto laranja Mais avermelhado vai ficando meu marrom, tá bom? Então aí você que decide O que você quer fazer pra você Ou bem avermelhado Tá vendo? Olha como é que eu já troquei o tom aqui, ó Tá vendo? A gente já conseguiu, ó Então aqui eu vou pigmentando Que eu quero uma cor mais chocolate Então vou fazer essa tinta aqui, tá? E vou trazer um pouco pra vocês verem Como é que vai ficar Olha aí, já fiz uma faixa Olha aí como é que ficou bem legal Claro que isso ainda vai mudar muito, tá? É só a primeira base Pra gente criar o nosso efeito vinírico Com o rolo na tinta, ó O que a gente faz, ó A gente vem aqui, ó Por que com o rolinho? Porque nesse primeiro momento Eu quero adiantar meu trabalho, ó Então a gente vem aqui, ó E vai criando faixa, ó Não se preocupa se vai ficar simétrico ou não, tá? Não tem problema nenhum Isso aqui depois a gente vai cuidar, ó Rende muito, tá? Do jeito que eu tô fazendo Fiz isso O que que eu faço? A gente vai vir com um pincel, ó Tá vendo? Eu apoio dois dedos no pincel, ó E olha o que que eu faço, ó Direto Porque se eu parar no meio do caminho Eu acabo criando marcas Ó Aqui exatamente a gente tá criando o que? Fibras da madeira, ó Tá vendo? Tá vendo? E olha que legal A gente vai sempre destonalizar Vai fazer uma com um tom mais escuro Outra com um tom mais claro Característica mesmo De um piso vinílico Tá vendo essa mancha que ficou aqui, ó Da ponta do rolo? Olha que legal Isso depois que a gente dividir as madeiras Vai dar um aspecto com o mesmo do Um aspecto de uma madeira real Ó Então aqui a gente que cria com um pincel Não falei pra vocês? Que vocês iam utilizar um pincel como ferramenta? Tá aí, ó Quanto mais eu aperto Mais eu mostro O fundo Que é essa cor aqui Creme, né? Um ocre mais carinho Quanto menos eu aperto Mais escuro vai ficar Então você que vai mesclar Essa Nessa hora Olha aqui, ó Vou fazer e vou parar, ó Olha o que que eu faço Eu dou uma marca Tá vendo? Então por isso que é bom Você sempre levar de uma ponta a outra, ó Pra que não fique essa marca do pincel Aí eu tiro Fica só as cerdas dele Parecendo que as fibras da madeira Então isso é bem legal Ó Sempre levo de uma ponta a outra Tá vendo? Então o que que eu vou fazendo? Eu vou fazendo essa escala Vou escalando todo esse piso Nessa tonalidade Que vai ser uma tonalidade Praticamente única, né? Só vai mudar alguns tons de Passada de pincel E no final vocês vão ver Que vai ficar bem legal Então eu vou repetindo essa sequência Em todo o ambiente Que é bem fácil Uma passada com rolo E umas quatro passadas com pincel Você vai criar as fibras da madeira Beleza? Então eu vou dar uma adiantada nessa parte E já volto pra incrementar mais Vamos lá Um pouco de resina e pigmento preto A gente vai criar agora Alguns detalhes, tá? Aqui, ó Tá vendo? Então você que cria O manchamento, ó Tá vendo? Vou esfumaçar um pouquinho E a gente vai criando todo um degradê na peça, né? Há pisos vinílios que são dessa forma Outros não Aqui você vê que só com a linha preta A gente conseguiu dar um degradê E uma informação Dá pra pegar, mas não dá? Perfeito Ó Entendeu? Um requinte Um requinte e detalhe Então é você que sabe, tá? Ficou dessa forma E agora eu vou modificando Com um pouco de preto Então vou dando uma tonalizada aqui E já volto mostrando mais um pouco Defini a minha com 25, tá, galera? De largura Aí cada um define a tua Botei uma régua Agora que a gente vai criar realidade, tá bom? Me desculpe qualquer tipo de barulho Ó Agora que a gente cria realidade no negócio, ó Com canetão permanente Eu passo aqui, ó E olha a realidade que eu crio Vou tirar aqui pra vocês verem, ó Olha aí como é que fica Você já começa a enxergar uma régua vinílica, tá bom? Depois de tudo prontinho Você vai ver que eu vou fazer corte na horizontal E na vertical Beleza? Então eu vou dar uma adiantada nessa parte, ó Bem simples Você bota aqui, ó E vai só acompanhando Corta a tua da largura que vocês quiserem, tá bom? A minha eu vou cortar com 25 Mas você pode cortar a tua com 30, com 20 Aí cada um define aí a largura que quiser Ó Só fazer um acompanhamento, ó Ó Tá vendo? E vai ficando dessa forma aí Então eu vou dar uma adiantada nessa parte e já volto Vamos lá Se quiser você deixa só reto igual, tá? Tá bom? Eu gosto de botar o piso amarrado Então o que que eu faço, ó Eu defini o tamanho do meu piso aqui, tá? Dividi, ó E ó O que que eu faço? Boto um sim ou não Ó Fiz esse Pulo esse E faço esse, ó Pulo esse E vou fazer o outro aqui agora, ó Pulo esse e faço esse E esse não E lá na outra ponta eu faço a mesma coisa E começa a ficar um piso amarrado Fica bem legal A característica mesmo de um piso vinílico Tá bom, galera? Então vou fazer isso aqui Esse corte que você tá vendo E vou trazer mais uma proteção aqui Pra esse piso ficar anti-risco, tá? Isso mesmo Ficar um piso tão resistente Quanto qualquer outro piso Pra dar uma resistência mecânica maior Eu vou tá utilizando O verniz PU70, tá? Alto sólido da Dry Leves, tá? Ele é um verniz pra ser aplicado Em lugares porosos, tá? Que nem é o Que é o caso desse piso aqui Que é um piso poroso, ó A gente vai aplicar E depois de sete dias Ele vai tá um piso Bem top de linha Bem resistente a risco, tá? Se você puxar uma cadeira aqui em cima Não vai arranhar facilmente Claro que se você bater alguma coisa É um verniz, tá? Não é ferro Então, consequentemente Pode tá arranhando Mas olha aqui Ele reaviva toda Todo o piso, né? Depois a gente vai mostrar com mais detalhes Ele vai dar brilho e proteção Então vai tornar o piso mais lavável, tá? Super top de linha E um piso caseiro, tá? E tudo que eu tô utilizando, galera É pouquinha quantidade, tá? Pra fazer essa área toda aqui A gente gasta Merrequinha de tinta Merrequinha de verniz Você vê que, ó Eu estiquei bem Uma passada só de verniz que eu dei, ó Esticou bem E eu vou dar duas demãos aqui E vou mostrar pra vocês Uma total diferença E a impermeabilidade desse piso Finalização do trabalho, galera Amorzão Mostrando correquinha esse detalhe É o espetáculo que ficou O piso tá muito brilhante, tá? Olha aí Ela tá mostrando pra vocês Olha aí Com amplitude Agora mostrar com requinte detalhe Pra vocês poderem, tá vendo? Olha isso, cara Ó Deixa eu ver se dá pra me pegar um brilho O radar normal, ó Tá vendo? Olha o brilho que tem, ó Tá vendo? Seco, ó Piso seco E muito brilhante, ó Todo ele tá assim, ó Pra você achar alguma coisa, ó Tá vendo? Olha o brilho que tá Tá vendo? Bem seco E brilhante Olha aí Como é que ficou lindo, ó Com amplitude pra vocês verem Parece mesmo um piso vinílico Tá bom? Aí tu vai me perguntar Denis, é impermeável esse piso? Esse piso escorrega? Ele não escorrega, tá, galera? Devido ao contrapiso ser rusco Ele ficou um piso rusco Liso Dá pra você passar pano na casa Dá pra fazer tudo Porém Não tá escorregadinho Vou dar um exemplo pra vocês Botando um pouquinho de água aqui Pra vocês verem, ó O que que ocorre, ó Tá? Joguei água aqui em cima Você vê que a água, ó Ela fica Tipo que flutuando aqui em cima, ó Ó Tá vendo? Então a gente vai vir aqui Com um paninho agora Bem rápido, ó Tá vendo? E você consegue secar bem rapidamente E continuar mantendo o mesmo padrão Se cair ketchup Se cair café Não tem nenhum tipo de problema Fizemos uma película fechada Fechada aqui com verniz de poliuretano, tá bom? Então depois de sete dias Esse piso vai ter uma resistência mecânica monstro E um piso caseiro De ótima qualidade E com baixo custo, né? Você fracionando os materiais aí Você tem um piso de baixíssimo custo Um metro quadrado E com a resistência mecânica top E com a qualidade top E toda vez que você quiser renovar Você renova sem precisar quebrar nada Gostou, mozão? Adorei Fácil, rápido E barato Então é isso aí, galera Nós mulheres fazemos É isso aí Então é isso aí Desde já agradeço Like no canal Compartilhe o vídeo Se inscrevam Isso é uma forma de você estar me ajudando, tá? E aquele contrapiso Que estava muito feio e no grosso E agora virou um lindo efeito madeira caseiro Ficou o que, mozão? Muito linda Valeu, galera E agora?